A CIDADE NO BRASIL Pois se tens prazer com isso, não me importa Quase sempre vens pra casa com o avô E tudo quanto eu te digo é letra morta Podes ir a toda a parte do meu amor Que eu estarei sempre disposta a abrir-te a porta Dizes andar toda a noite comigo Pode ser uma mentira ou uma verdade Pois se a vida não é boa sem castigos Não me castigues assim por caridade Dizes andar toda a noite comigo Mas não vais onde houver vício e maldade Tu és homem, meu marido, meu senhor Causa justa desta divagação Nossos filhos são os elos deste amor Em que penso toda hora e com razão Tu és homem, meu marido, o meu senhor Eu só quero para mim teu coração A CIDADE NO BRASIL